Na hora da prisão houve troca de tiros entre os policiais e o bando, que tentou fugir em um veículo que, segundo a polícia, era da mãe de um dos acusados. Nós encontramos as armas, as drogas e apresentamos na delegacia. Um deles já era para estar recolhido ao xadrez, em virtude de estar cumprindo pena no albergue. Nessa noite faltou, com certeza iria cometer crimes na cidade. Os três homens, um conhecido como Zé Gotinha, o outro como Kedson e um menor de idade, foram presos pela polícia. Uma outra quadrilha também foi desarticulada na tarde de ontem pela polícia militar. O bando já estava prestes a agir aqui na região. De acordo com o comandante de Ilson Carvalho, os componentes da quadrilha são especializados em roubos e tráfico de drogas. De acordo com o comandante, a quadrilha estava planejando invadir a casa de um empresário e manter ele e a família reféns. Eles já até discutiam quanto cobrariam pelo resgate do empresário. Presumiam que tinham joias, dinheiro e carro para fugir. Em seguida eles seriam resgatados pelo adolescente, que foi também apreendido no momento.